Queridos, muito boa noite. Feliz por estar aqui com vocês. Mais um dia. Eliane, bem-vinda. Mais um dia de live aqui no C das Estrelas. Hoje com a nossa convidadíssima especial, Marise, Dalina. Olá, Matheus, Karina. Um monte de gente entrou aqui que eu nem vi os nomes, não apareceu para mim. Olá, Cláudia, Lucie. Maravilhosas. Gratidão a vocês pela presença, por estarem aqui compondo essa egrégora, essa egrégora de luz, que só pode acontecer quando nós nos reunimos. Então, nós somos muito gratos por vocês estarem aqui, por vocês estarem fazendo a escolha por vocês mesmo, fazendo a escolha de se reconhecerem como seres de luz que são. Amadas, beijo, 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 beijo em todos vocês aí. A gente estava no Clube do Livro agora e a gente estava falando justamente dessas nossas questões, né? De como nós interpretamos as coisas, conceituamos as coisas e deixamos as coisas dentro das caixinhas. Mas isso é o que nós hoje temos condições de fazer. A gente ainda não conseguiu, bem-vinda, Sandra, a gente ainda não conseguiu vislumbrar as novas possibilidades que elas estão aí. E a gente sabe que tem muita coisa chegando, mas essas coisas são novas. A gente ainda não acessou integralmente esses novos espaços. A gente ainda não acessou o quão grandioso é tudo isso, porque a gente ainda não está pronto para acessar integralmente, mas nós já estamos prontos para dar novos passos em direção a isso. E eu estava conversando com a Marise, Marise, a gente sempre conversa antes de escolher o tema e ela intuiu que seriam vários os seres que estariam fazendo essa canalização, que estariam contribuindo com isso e que eles iriam falar sobre muitas questões que são questões muito importantes para a gente olhar o quanto nós estamos olhando para a ascensão como se ela fosse uma coisa separada de nós, como se ela fosse algo externo e a gente não precisasse se comprometer com esse processo. Então, a gente está em alguns momentos, não todos, mas alguns de nós ainda acreditando que todo esse processo que a gente está vivendo, tudo isso que a gente está recebendo desses seres fará mudança, eles contribuirão com a mudança. A mudança é nossa, a escolha é nossa, é sempre nossa e nós podemos sempre escolher, porque no universo de possibilidades, das infinitas possibilidades, tudo está disponível e um dia e eu me recordo que me chegou uma visão, digamos assim, de uma coisa muito, muito difícil, muito desafiadora. agora, a princípio eu me choquei, não é? Mas aí eu fui para o meu ser e eu disse assim, essa é uma das possibilidades, mas todas as outras possibilidades estão disponíveis e eu posso escolher a possibilidade que eu quiser. E eu não escolho essa possibilidade, eu escolho outra. Então, gente, independente do que acontecer, a gente tem escolha, a gente pode escolher. E o mais lindo de tudo é que a gente já pode escolher conscientemente. Marisa, minha linda! Tudo bem? Perdoa a demora, Anja, estava aqui concluindo o atendimento. Sem problema algum, nós estamos aqui, isso é que importa. E as pessoas que estão aqui falando dessa egrégora estão todas muito felizes, então... Ai, coisa linda! Aliás, assim, quero agradecer a todas vocês e até a turma que está aqui, assim, desculpa eu demorar para responder o WhatsApp, gente, eu estou com a nenê com febre, aqui estou num rucu-rucu doido, então eu tenho que focar nas coisas que eu tenho no horário, porque se eu paro, eu tenho áudios de 30, 40 minutos para ouvir, eu falo, senhor! Peraí! Calma, que eu sou uma só! Então eu vou com calma, então eu estou indo bem devagar, assim, né? Mas eu vou ouvir, tá bom? Todo mundo que me mandou. Bete, obrigada pelo convite de novo, que delícia estar aqui, que gostoso! É muito gostoso estar com você e estar com esse povo aqui, né? Ai, é muito bom, gente! Ainda mais para falar de um algo que, assim, eu sei que a grande maioria deve estar com uma sede danada da ascensão, acabar com os problemas, não quero mais ter problema, né? E aí vem assim, mas então, deixa a gente explicar uma coisa para vocês, né? Não dá para eliminar o problema, você só aceita ele, isso é ascensionar. Você entende que nem é um problema, é só um estado de consciência, sem tanta lucidez, é uma etapa. Então não é um problema, é só uma etapa, tá? E você brinca na etapa, você curte aquele lugar, sem desespero, né? É igual criança quando é pequena, quero ter 18 anos! Aí chega com 18 anos, é uma baita responsabilidade. Ah, eu quero ser criança de novo! Justamente! Aí não querem sair do joguinho, né? Pois é, minha gente! E aí eles falam que a gente está numa etapa, né? Eu estou sentindo alguns templos em comunicação aqui com a minha glândula pineal. Nossa, está muito forte. Tentar proceder com essas energias que estão vindo aqui. Nossa, que energia boa, gente! Que coisa boa! Imaginem toda a terra assim! Ah, meu sonho de consumo! Ah, imaginem toda a terra assim, logo mais! Logo mais! Irmãos e irmãs, está vindo esse fluxo de energia bem forte. Logo mais! Mas ainda não o é por uma simples razão. A própria razão da humanidade. Que está passando por uma limpeza... Não é profunda. É absurdamente profunda. Que até dói. Por que vocês insistem em segurar? Por que não deixar? Deixar as águas passarem, igual o fluxo dos sete raios sagrados. Eles não existem à toa. Eles vêm para equalizar. E você abraçar aquela memória. Aquela memória na sua centelha. No teu coração com suavidade. Porque naquela memória, Não tem só atos truculentos, pesarosos. Tão cheios de julgamentos. Há também uma vida com sabedoria, com pulsar, com amor, com divino. E que aquelas informações também serão úteis. Para a vida que vocês estão vivendo aqui. E é sobre isto que estamos falando com este fractal. Que está reproduzindo a transmissão destas energias, destas codificações. Não há um show de horror a ser revisitado. O que há são apenas memórias, partes suas, que precisam do teu amor. Porque tem muita coisa boa a ser vista. Porque havia um sol que brilhava, mesmo em tempos difíceis no passado, para vocês. Havia um talento escondido. Ou uma personalidade tão frutífera ao seu ser. Imaginem a aceitação de todas as personalidades em sua via de talento. Com a fonte criadora aqui e agora. É belíssimo o processo. Então você vai na memória e você ama. E você ama tudo o que foi. Tudo o que fez. Cada etapa. Claro. Em arrependimentos profundos, mas não em martírios. Mas. Na certeza que foi apenas um caminho. Que não era possível. Se oferecer mais por imaturidade. Agora mesmo. Estávamos ajudando a irmã. A fazer um encaminhamento sistêmico. Leitura energética de um passado. E naturalmente. Foi acessado. Os fractais. E uma análise de aprendizado veio. E vamos transpor aqui. Não havia uma vítima. Que fora sufocada. Espancada. E ela guardava uma raiva extrema. Com sentimento de vingança. E afetando diretamente a ordem genética do resultado que se apresentava aqui espiritualmente. Da outra via o homem que olhava com o homem que olhava com total indiferença àquela situação. Porque o olhar dele estava correto. Não havia culpa. E ele naquele tempo tudo bem. Comprar e escravizar uma mulher. E como ela falou demais. Ele a matou. E tudo bem para ele. A vítima e o insensível aos olhos de vocês. A coitada e aquele que não tem coração. Nós olhamos de uma outra forma, amados. Este irmão apresenta alguma maturidade ou sensibilidade ainda? Ele vai aprender e desenvolver? Existe maldade? Ou existe cegueira e ignorância? Porque todos naturalmente são amor. E se não tem consciência. Há de se haver a necessidade de experiências para abranger este ser. Por isso das encarnações. Que vão alargando seus sistemas, seus sentidos. E é um verdadeiro toma lá da cá, não é mesmo? Plantou, colheu. Plantou, colheu. Acho que vocês já perceberam que é assim que funciona. Nada é o acaso. Então neste momento de ascensão. Não esperem um segundo milagroso. Porque não é assim que vai acontecer. Mas vai acontecer de uma outra forma. As suas atitudes vão ser um segundo milagroso na tua vida. As suas atitudes de amor. Aqui e agora. E não estamos dizendo que é errado ficar com raiva, com medo, com temor. Não. Nós estamos dizendo a sua escolha no amor como você mesmo estava falando antes. O que é o escolho? Esta é a grande mudança que vocês vão fazer e vão entrar nos recônditos de aceleramento. Mas veja bem. Agora vem um outro ponto que vocês precisam se atentar. Muitos de vocês estão fazendo um belíssimo trabalho na via de expansão do cardíaco para cima. Ah, belíssimo! Estão completamente alinhados. Principalmente os que estão ascensionando. Meus parabéns. Mas vocês estão esquecendo de um simples detalhe. Vocês estão esquecendo de olhar para outros lados. Outras memórias. Outros órgãos. Outras ferramentas que existem do cardíaco para baixo. Todas as conexões são peças importantíssimas, como estávamos falando aqui. É levar esta energia para baixo e não ter medo de descer. Para ver quem vocês foram. Isto é ascensionar. É descer com elegância, sutileza. Levando esta energia elevadíssima. Alguns órgãos que precisam de reparo e de cura com tantas memórias. Não apenas da linhagem de vocês, mas de tantas outras. E de muitos fracistais. O que vocês acham que pensam somente os seus próprios pensamentos? Nunca se tratou apenas de vocês. Jamais. Depois de um tempo, vocês vão estar muito alinhados. Levando esta energia de trabalho sem receio de descer. A descida é imprescindível. Para que vocês levem todo o trabalho de cima para baixo. Gravem isto em suas memórias. E por favor, não apenas isto. Esqueço o que falei. Pratiquem. Nem queremos que gravem mais nada em suas memórias. Só sugerimos uma boa prática diária. Quantas vezes? Faça toda hora. Não perca mais seu tempo. Mas não é muito. Me querer bem? Mas como é isso, amados? Me expliquem. E sempre falamos na mesma retórica. Como podem escolher tantas horas do dia para se odiar, não é mesmo? Não faz tanto sentido. Mas quando vocês entram nesta verdadeira glória de levar para todos os seus outros esquemas, o que você verdadeiramente precisa, energeticamente, tudo vai fluir. Tudo vai deliberadamente fluir. E você se sentirá inteiro. Inteira. Inteiro. Inteira. Mas o que nós estamos vendo é que vocês estão fugindo. Querendo apenas estar no lugar e não ver a razão de vocês terem renascido na Terra. Quanto mais rápido olhar para as zonas mais profundas, mais rápido vocês passam deste estágio. E logo vocês adentram uma nova conjuntura, que é a conjuntura, que é este canal, entrou de ontem para hoje. Que nós gostaríamos de contar para vocês num segundo momento desta conversa. E elevando e trazendo a energia do alto para baixo, o que é que vai acontecer? Vocês não vão mais deixar com que a energia externa drene vocês. Eu sei. Vocês estão se sentindo muito drenados? Ou primeiramente esperam drenar a energia para depois buscar as ferramentas que foram transmitidas para vocês, as codificações, os Pai Nossos, Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus. É, funciona. Mas para que primeiro levar o tiro e quase morrer para depois pedir socorro, não é mesmo? Ou por que não se manter acesos? Porque uma pessoa que está codificada, que escolheu a ascensão, que está atenta, está presente, ela precisa esperar ver as facadas ou sentir, para depois acender a própria luz. Em qual momento ela esqueceu que ela é o que ela escolheu? É isso que está acontecendo. Como vocês têm muitos medos inconscientes por não levar o trabalho bem alinhado e equilibrado que vocês estão fazendo do cardíaco para cima, se vocês levarem para baixo, não vai acontecer a descarga energética. Mas como ainda existem muitos medos e desvalorização que nós falamos insistentemente, vocês vão em um ambiente onde aquilo ressoa e vocês são engolidos pela energia do local. E aí vocês ficam horas pedindo, pelo amor de Deus, me salva. E aí leva horas para que nós consigamos reconstituir a energia e nós deixamos um simples suspiro de lembrança. Você se esqueceu o que escolheu. Uma escolha é uma vida acesa. Atenta, o tempo inteiro. Se eu perguntar imediatamente qual é o nome de vocês, vocês vão responder. Eu sou a Bete, eu sou a Marise, eu sou a Patrícia, eu sou a Tatiana, eu sou o Caio, eu sou a Rosângela, eu sou a Denise. É assim que é. Eu sou o São Germão, eu sou o Paulo, eu sou a Maria, eu sou a Maria Magdalena. Mestre Amada. É assim que é. Vocês sabem responder instantaneamente. Então essa prática de levar, assim que vocês acordam, levar este alinhamento e dizer, eu estou levando para todo o meu ser. Eu não excluo nenhum pedaço do que fui, nenhum pedaço do que eu sou, nenhum pedaço do que vou ser. Aqui, agora, em qualquer lugar onde eu for, eu serei luz. Porque eu escolho. E tudo será diferente. E um outro algo que nós dissemos semana passada, que gostaríamos de trazer novamente aqui. Mas nós não falamos para tantas pessoas, falamos para uma pessoa em especial que faz parte do grupo monádico deste canal. Amados, façam um mapeamento antes de ir para os seus locais. Por que vão deliberadamente como se fossem zumbis? Vão lá e vejam o que é. Não. Vocês sabem que vocês estão num plano que ainda exige muitos testes. De vocês mesmos, na condição humana. E eu vou, de qualquer forma, assim, do que eu sei que me espera lá fora. Por que eu já não envio a minha ascensão para cada esquina onde eu for passar? Para cada ambiente onde eu estarei? E se dizer, vou me lembrar do que sou em qualquer situação. Mesmo que uma onda frenética me invada, eu ainda assim lembrarei do que sou. E enviem esta radiação dourada. Por que que vocês saem assim? Em tantas situações. Às vezes vocês nem sentem mais, por exemplo, situações de resistência entre as relações. Carência, sensação de abandono. Tantas outras questões que vocês ainda insistem em ter. Porque vocês são tudo o que vocês precisam para si mesmos. E nós ficamos olhando. Como é isso? E aí aquela sensação com o outro. Sendo que aquilo é algo que está dentro de si. Vocês se misturam em situações que não tem mais sentido para um ascenso. Então é olhar aquela situação e dizer, eu não tenho que me misturar mais numa grande ilusão. Porque eu sou o inteiro e eu sou o outro. Se eu sinto falta de algo no outro, é porque eu sinto falta de mim mesmo. É assim que é. Então vão preparados. Acordados. Essa é a parte que vocês precisam fazer. Agora é uma fase de apurar de uma forma delimitada os processos energéticos. Que vocês estão captando em seus seres. Em toda parte, em cada esquina. E de longe seria o que vocês chamam de neurose. É apenas um cuidado do que andar na escuridão, no escuro. Não dá. Se eu sei que sou luz e apago a minha luz, o que que vou ser na escuridão? O meu próprio breu. Porque você apaga a luz, inclusive, de todo o trabalho que você estava fazendo na sua região sombria. Mas não consigo. Mestres, não estou conseguindo. É só uma questão de prática. Quanta cobrança em não conseguir. O que é isso? Não é assim que funciona. Outra via de recurso que não faz sentido nenhum. Ai, não sei se... E as dúvidas, hein, irmãs? Quantas dúvidas. De achar que... Não está normal. Nós sinceramente analisamos vocês. E pensamos... Eles acreditam que normal é estar nesse estado que eles se encontram. Num estado de não ver. Num estado de dor. Num estado de sofrimento. Num estado de escassez. Num estado de doenças. Num estado onde tem pessoas que não tem onde morar. Tem o que comer. Brigas entre famílias. Discórdias. É uma raça que mata ainda uma outra. E nós já vivemos isso. Também. Nós estamos aqui apontando. Estamos trazendo um pouco de reflexão. Como pensar que enlouqueceu. Sendo que a melhor coisa que vocês estão fazendo é parar de enlouquecer. Porque é esta verdade que está acontecendo com vocês. Nós escutamos muito vocês nos tempos. Agora eu pirei. Nós olhando sério. Você está escolhendo se amar a entender que tua mente é multidimensional. A entender que você pode fazer deslocamentos dimensionais. Que você pode estar em muitas regiões. Que você pode transformar o seu jardim interior num verdadeiro paraíso. Que você pode influenciar a sua população de uma forma exponencial. Com a luz dourada. Levando amor incondicional. Que vocês podem reconstruir toda uma cidade. Todo um sistema governamental. E vocês acham que vocês estão loucos por não aceitar um sistema falido. De pensar, de ser, agir. É sério. Não preciso dizer mais nada. Sério. Amados e amadas. Agora é o Paulo aqui. Agora eu vim, eu vim, eu vim. É tudo isso aí que a gente falou. Mas olha. Eu venho trazer um pouquinho de amor. De carinho. Para vocês pararem de uma vez por todas. De duvidar do que é bom. Parem. Nós estamos fazendo um trabalho. Que muitos de vocês aqui estão nos ajudando. O que? Vocês acham que nós não precisamos de vocês? Vocês acham que Deus... Vamos pensar assim. Falar dessa forma. Que somos todos um, mas ok. Deus. Deus não precisa de vocês? Como é que vamos transformar a terra em regeneração? Sem a ajuda de vocês? E se você não se ajudar? Amada Alice, está feliz aqui. E se você não se ajudar? Como é que vai dar? Ai, mas eu sou uma formiguinha. Eu não sou nada, Paulo. Ai, coitada de mim. A hora. Tu és uma deusa? Vamos mudar. Mas não naquela imponência da beleza, do batom, do olhos. É no sentir. Na sinceridade de ser. Então vocês espalham um amor justo, um amor honesto, um amor que não compete, um amor que abraça, um amor que chega aí e diz, eu tô com você, mas você precisa sair daí. Você precisa sair daí. Esse é o amor verdadeiro. Esse é o amor verdadeiro. De dizer, precisamos limpar aqui, precisamos arrumar ali. É assim que é. Mas não se dizer, eu não consigo, Paulo. Não dá. Vamos se contar outras histórias. Por favor. Porque é assim que é. É o que vocês sempre souberam. Cada segundo uma nova página. Cada segundo uma nova página. Então façam a parte de vocês. Porque nós não estamos parando nem um segundo do lado de cá. O tempo inteiro. Ai, mas Paulo, como vocês têm tempo de mandar tanto amor assim, que eu tenho tanta preocupação, tanta conta pra pagar, Paulo. Amar é o nosso estado natural. Essas células que estão aí mantendo vocês vivos, porque graças a elas vocês não morreram antes, tá? Porque nós estamos emitindo uma frequência pra eliminar as toxinas que vocês ingerem e que vocês criam. Ah, inconscientemente, inconscientemente. Porque vocês são nossos bebês. Vocês precisam de ajuda. Ajuda. Nós estamos aqui ajudando. Por quê? Essa etapa que vocês estão vivendo. Alguns têm cinco anos, outros já dez e outros quinze, como gosto bem de frisar aqui. Quinze anos de idade. É sério. O quê? Vocês se acham velhos? Ah, não é. Mas olha que curioso. Tem algumas almas mais velhas, sim. E vocês percebem quando entram na energia da alma. Vocês percebem que tem alguma coisa a mais ali. Por mais que a pessoa tente fingir que não há. Tente fingir que é cega. Sim, vocês sabem de quem eu estou falando. Bem. A grande questão é a seguinte. Quem disse que estar na fase de criança tem que ser uma lamúria? Não precisa ser. Vocês podem se divertir. Porque é uma boa etapa. Nós vemos vocês não sendo sensatos com a etapa. Querendo logo sair por aí andando de bicicleta. E se penalizando por ser criança. Não, sejam crianças. Mas sejam crianças boas. Crianças que façam boas escolhas. E o que é uma criança boa? É criança pura. Que se diverte. Que brinca. E não repreendendo essas crianças. Porque é o que está acontecendo aqui. Vocês estão repreendendo as suas crianças. Repreendendo as suas crianças. Repreendendo, repreendendo, repreendendo. Repreendendo. E aí vira um poço de lamúria, de mágoa. Quero isso, quero aquilo. Quero a boneca. Quero o chocolate. Quero o marido. Quero a mulher. Quero o carro. Quero a cara. Que confusão, minha gente. Quero ascensionar. Quero ser adulto logo. Não é assim, amados. Não é assim que funciona. É curtir a ascensão. Sendo a criança que vocês são. Aprendendo a ver o horizonte. A sentir em cada progresso. Vocês receberam muitas mensagens. De que vocês estão prontos. E vocês são perfeitos, não é? E é verdade. Essa é a grande verdade. Vocês são prontos. Vocês são inteiros. Isso sempre foi a realidade. Mas como vocês se contam uma história diferente. No percurso. Fica um pouco pesado. Porque vocês não acreditam na própria perfeição. E vocês querem correr contra o tempo. Que vocês criaram aí na terra. Sem curtir o processo. Esses dias nós falamos para o canal amado. Sabe ali a superfície. Onde a onda do mar bate no raso. É ali. Brinca de baldinho ali. Vai. Brinca lá de baldinho. Vai chegar uma hora que você vai olhar o mar. Quero entrar. Vai entrar no mar. Vai lá menina. Entra. E devagarinho você vai perdendo medo. Ai eu quero ir mais. Quero ver. Quero ver. Até entrar no fundo do mar. E tomar um monte de caldo. E voltar toda descabelada. Eita. Eu sou um oceano inteiro. Mas aí você volta para a superfície. Porque o raso também é importante. Não desvalidem o raso. Jamais. Isso é algo que eu gostaria de chamar a atenção. Com todo carinho e respeito. Sem magoar ninguém. Não estou aqui para isso. Estou aqui para dizer que nós vemos. Quando vocês estão expandindo um pouquinho. Vocês começam. Olha o pulano. Que superficial. Ah você também era. O que é? O que vocês estão xeretando lá. Apontando dentro. Tacando pedra. Ai ai ai. Também não é o caminho. É olhar com ternura. Igual vocês olham para uma criança. Que está aprendendo. Andando. Ai bonitinho. Ai cucu. Igual. Por que que não olha com ternura? Até a pessoa que vocês falam. Ai é materialista. É importante para ela. Respeita. Porque para nós. Quando vocês pedem sonhos dos mais. Que para nós não faz muito sentido. Você sabe o que nós fazemos? Nós realizamos. Sabe por quê? Porque é importante para vocês. Porque nós amamos vocês. Ai mas não é um sonho que vai fazer mal. Nós entendemos. Que é só um processo de experiência. E isso é amor. Nós não apontamos o dedo. Ah lá. Não está conseguindo isso. Não existe. Por que tanto incômodo? Em quem está em outro lugar. Caminha você na sua estrada. Deixe o irmão fazer a história dele. Viver o que ele precisa. Ninguém é mais e nem menos. É só uma experiência. E este é o processo de ascensão. Ascensionou? Agora eu quero ver. Como é que você vai lidar no teu meio. Porque aí vem um grande desafio. Começa a ficar sensível. Eu quero sumir do mundo. Ai Deus me leva. Não está dando. É nada. Agora que ascensionou. Nós vamos dar uma responsabilidade maior para você. Mas não de tentar convencer alguém do óbvio. Mas levar compreensão. E saber olhar para o outro no estado que ele consegue captar. É assim que nós fazemos. Vocês acham que eu falo assim no meu plano? Vocês acham que é assim que eu me comunico? Eu uso o meu fractal para falar. Eu uso o meu fractal para falar. Ela é engraçada. É que ela é tímida, mas ela também é engraçadinha. Tá bom, eu sou mais que ela. Eu sou mais espontânea. Porque ela tem travas ainda. Precisa consertar. Mas ó. O processo dela. Mas vejam. Eu me comunico de uma outra forma. Eu me gostaria de compartilhar. Eu sou. Como a alma da terra. Eu me sinto em cada um de vocês. Então se vocês escutarem. Mais de sete pessoas. Falando. Ah, eu acho que eu também sou um fractal de Paulo. Não são só eles. É o mundo inteiro. Eu me sinto no centro da terra. Como uma consciência. Amorosa que não para. Levando a essência da vida. Como um Espírito Santo. E o amor nunca acaba em mim. Porque eu sou o nascimento. Eu sou a vida. Eu sou o que vocês vivem durante a vida. Eu sou o ar. Eu sou o último suspiro também. É como se eu sentisse cada nome que nasce na terra. Renasce na terra. E não só o nome atual. Mas o nome de antes. Eu não preciso falar nenhuma palavra. Eu não preciso nem ouvir a batida do coração. Para saber que você existe. Eu sinto suas tristezas. Eu sinto suas felicidades. Eu sinto seus desejos. E tudo para mim é alegria. É como se eu vivesse em um ponto mais alto. Totalmente incondicional. Onde eu me perco em algo que não sou mais eu. Eu me rebaixo na minha individualidade. Para vocês se sentirem mais confortáveis. E compreenderem de forma racional. O que possa ser eu. Mas neste lugar vocês também estão. E não é rebaixar e me sentir ruim por isso. Eu faço isso com todo o amor da minha vida. Porque vocês são a minha vida. Vocês são o ar que eu respiro. Para mim é uma imensa alegria. Quando eu vejo alguns trabalhadores da luz. Falando. Nossa, mas eu estou cansado de ajudar. Então você não serve para trabalhar. Porque quem ama totalmente. Sempre está lá para ajudar. A gente não se cansa. E é isso. Que um mestre integrado. Vai começar a sentir cada vez menos cansaço. Porque vai aprender a respeitar. O tempo do corpo humano. Para os ascensionados. Na condição humana. Porque existe esse movimento. Ainda de tempo de descanso. Mas um ascensionado vai dormir cada vez menos. Por conta do número de codificações. E as necessidades da condição humana anterior. Vai caindo por terra. Você se identifica cada vez mais. Com a frequência apenas de quinta dimensão. Então a palavrinha. Eu preciso. Não vai existir. Aquela vontade de comprar. Aquela roupa super chique. Esquece. Você não vai ter. Você só vai ser amor. Mas não é o amor chuchu. Só para lembrar. É amor. Que não mostra nada. Ama. É vida. É vida. Em cada vida. E respeita qualquer condição de vida. Mesmo. Esse sou eu. Faz um bom tempo que eu estou aqui. Nem sempre estive neste cargo. Mas fui trabalhando. Até expandir neste lugar. Estou muito feliz e grato. E tudo já está se transformando de forma extremamente amorosa. Por mais que vocês enxerguem apenas dor por aí. Eu só vejo o amor. Porque depende do seu ponto de vista. De onde você está. Não é mesmo? Uhum. Então pensem, amados. O que vocês estão fazendo hoje? Qual é a prática diária de resistência que vocês estão mantendo? Só joguem. Chamem por nós. É como eu disse. Nós estamos a cada segundo entoando esta radiação amorosa. Porque hoje, hoje, mais do que ontem, a camada de influência de quinta dimensão para o plano de vocês está finíssima. O fractal aqui até assusta porque está vendo mais. Está rápido. A abertura. Daqui a pouco vocês vão ver o que vai acontecer. E muitos de vocês acham que não estão preparados ou evoluídos o suficiente para o que vai acontecer. Não vai acontecer. Mesmo quem não esteja preparado. Segura o coração. Não vai ter uma parada cardíaca, hein? Porque nós vamos aparecer. Em breve. Mas, primeiramente, para aqueles que escolhem. E começam a sentir no coração. Porque, novamente, é muita paura dentro. E nós não queremos colapsar o sistema. Então, aos poucos, nós vamos ajudando vocês a superar estes medos do passado. Estas mentiras. E tudo vai se abrir. Igual uma cortina. É muita coisa? É muita coisa. Veja. Esse meu fractal. Às vezes eu pensava. Ai, tadinha. O que é isso? O que está acontecendo comigo? Pelo amor. Porque vocês começam a ir para um outro lugar. Depois que vocês abraçam cada pedacinho de seus medos. Qual é este lugar? Navegar nas consciências dos outros fractais da Terra. E é aí que fica forte. Porque você se confunde inicialmente. Você acha que aquela dor é eternamente só sua. E quando você se entende desmembrada, você preserva a sua individualidade. E você vai à noite, igual um mentor espiritual, ajudar teu fractal. Veja só você. Que maravilhoso. Só que quando você chega perto desse fractal, você se confunde com a mesma memória. Porque se trata da mesma memória. Parece doideira, mas não é. Então vocês vão começar a visitar um por um. Porque a tua estrutura individual está restaurada. E aí você começa a levar a luz dourada para vários deles ao longo da noite. É, são muitos. Não é só em terceira dimensão. É em quarta, nos que vocês chamam de submundo. É, gente, hein? É, a maior galera. Tenham paciência nessa fase. Vocês vão acordar assustados, nauseados, tontos. Relaxa. Vai passar. É só aceitar. Faz um pai nosso que está no centro. E fica de boa. Vai passar. E aí depois vem uma outra etapa. E você ficar em paz. Mesmo. Mesmo. Não é uma paz que, ah, eu estou um pouquinho e depois vem qualquer coisa e vocês começam a ficar bravos. Não. É uma paz segura. E ela vai se tornando num percentual muito alto dentro da sua célula. E aí vem uma outra fase. Ela não chegou. Vai chegar nessa outra aí. Que eu vou falar agora. Ela não chegou. Aí vai chegar. Você também vai. Todos vocês vão. Porque faz parte, é natural. Ninguém é especial mais que o outro. Todo mundo vai chegar. A outra etapa. Ai, é maravilhoso. Você ri de tudo. De qualquer coisa. Nada vai te afetar. Nem uma grama. Que você vai estar totalmente entregue. Vai olhar a sua radiação. Você vai sentir as energias. Alguns de vocês nem vão ver. Mesmo ascensionando, não vão ver nada não. Não adianta achar que vai. Agora não. Para a segurança de vocês. Mas vocês vão sentir os arrefeitos. E vocês vão brincar. Igual uma pintura. Assim. Acionar. A lâmpada dourada. E fui. Vocês vão falar. Ai, meu Deus. Não pode me pegar. Vou ancorar o cubo de metatron. Vou chamar o irmão Miguel Arcanjo. Ai, gente. Se vocês chamam ajuda. Já com medo. Como é que é isso? Por isso que a gente demora para ajudar. A gente está ali. Calma. A gente já está aqui. Vocês. Não façam isso. Só estou dando um toque. Para ser mais rápida. Não é uma crítica. É só para a gente pensar melhor. Não. Não tem isso. Não há medo. Não tem medo. É só um estado frequencial. Como você vai ter medo. De um estado frequencial. Sintoniza. E aí você fala. Poxa. E é assim que vocês vão ficar. Vocês já vão olhar com carinho. Ai, não vai ter para ninguém. Ai, vai virar energia lá. Cheia de ruído. Vocês vão olhar. Ah, tá. O que você quer? Vamos dar um rolê? Vou te ajudar. Não vai ter mais isso. Não vai ter mais discussões. Não vai ter mais brigas. Vocês vão estar mais compreensíveis. Compreensíveis. 100%. Mas até esse lugar exige essa prática. É igual um amortecimento que você vai fazendo e um elevamento. Você vai se elevando, na verdade. Uma elevação. Foi isso que eu quis dizer. Uma elevação. da frequência das suas células físicas. Para te manter nesse lugar. E aí... Explode com a quinta dimensão. Você fica lá. De onde é isso, irmã? Paquito? Paquita? Ai, é Paquita. Ai, que maravilhoso. Era um programa de TV? Tá. Da Xuxa. Então, Paquita. Mas cheia de luz. De verdade. Que vem de dentro. Não a lantejoula. Não os brilhos. Mas se quiser usar, tudo bem, né? Gosto não se discute. Porque até para isso a gente não tem temperamento lá do outro lado. Tudo num ser. Numa vestimenta que se preze. Porque ainda existe a individualidade em muitas partes. Em muitos fractais meus, né? E até nesse fractal que está se apresentando como Marra-Chohan da Terra. Nós escolhemos vestimentas e não há julgamento para isso. Nós amamos o ser. Em qualquer via de escolha. Que ele se escolha. Porque isso é família. Então, o que vocês podem fazer para si mesmos? Tudo isso. Por favor. Quanto peso nos desesperos, não é mesmo? Quanta potência em acreditar mais no que é ruim. Acredito que tenha ficado bastante claro Que o ruim É apenas uma concentração de consciências Que acredita profundamente que só ele existe. É só isso. E é disto que se trata a Terra. Vou contar um pouquinho rapidamente Deste processo de regeneração que está se dando. Muitas pessoas e nós estamos vendo Amada Alice Amada Alice Ei Não é uma mãe Mas já já não volta Ela não vai entender nada Beth Amados Nós estamos vendo muitas comunicações Um pouquinho distorcidas E precisamos alinhar este ponto Porque a regeneração vai dar errado Tem alguma coisa errada Não é verdade Já estava para definir Todo o percurso Todo o cronograma Que nós não podemos passar Exatamente as datas específicas Das grandes viradas de energia Mas assim Já foi passado para vocês O aceleramento do eixo terreno Também da entrada De altos níveis solares Dos raios ultravioletas Vocês estão percebendo A mudança de tempo Está tudo muito rápido Porque precisa vir outros aprendizados É tão somente isto E também para a memória do teu corpo Digo Do nível celular físico E também do teu fractal Da tua consciência Receba este registro Para levar para outra parte E também Do corpo físico Que vai ser deixado por terra Não adianta Aqui na terra ainda Vocês vão passar por esse transe Do portal Vulgo morte Que é um excelente aprendizado Ai já passei Foi ótimo Adorei Todas as vezes que eu morri Foi ótimo Me ajudou bastante Tenho medo de morrer Porque não morre Porque eu estou vivo Nesse transe Vocês vão deixar Essas memórias armazenadas Que voltam para a terra E vão dar força energética Para a próxima geração Que vem Apesar de que eles já vêm Com a consciência Bem mais expandida Acho que vocês podem perceber Das criancinhas Que estão aqui Ai a Madalice Faz cada coisa Fofa A gente adora 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 Porque tem um outro olhar Não tem tantos Tantos bloqueios Como o de vocês Muito bem Então o processo Já está em andamento Então Por favor Não Não duvidem Ou tenham Um pouco de cuidado Do que vocês vão ver Porque assim Querendo ou não Alguns irmãos e irmãs Eles têm uma tendência Aquele dramatismo O sensacionalismo Ou até para chamar A atenção de vocês De pensar Num título Aliás Foi um aprendizado aqui Que nós dissemos Não coloque mais título nenhum Em nenhuma live Que você for fazer Porque você não está aqui Para chamar a atenção de ninguém Vai estar quem precisa estar Você não está aqui Para tentar fazer Como que vocês chamam De marketing Não Vocês estão aqui Porque vocês são Trabalhadores da luz Então quem sentir No coração vai Não vai Por causa de uma técnica De chamada Ou de algo Não Não é essa Finalidade do nosso trabalho Então Tomem cuidado Com as informações Que vocês estão processando E também Não caiam nessa Grandeza Da complexidade De informações Que estão vindo Cuidado Para não se perder Assimilem O que ressoa Com teu coração Respeitando A sua etapa Infantil Porque é uma delícia Ser criança Como eu falei Vocês são Eu sou como um pai Vocês são Como se fossem Meus filhos Meus sobrinhos Eu sou tio Entende? É assim que é Então se aceitem Como crianças Que delícia Brinquem mais Nesse aspecto Mas tomem cuidado Com as conspirações Porque está tudo certo Está tudo organizado Na terra Não vai mais ter Um ar pesado Não vai mais ter A densidade negativa Toda transição Está sendo feita De uma forma Muito amorosa Nos próximos Como já falamos Cento e cinquenta e poucos anos Não vou mais Cento e cinquenta e cinco A duzentos Aí vai depender De vocês Mas está datado Acabou Não tem mais Aquela questão Da chance Não tem mais chance Nesse aspecto De crescimento Vai acontecer Ai que bom Para a terra E que bom Para vocês Que mesmo quem Ainda não atingiu Um certo grau Está tudo bem Como nós sempre falamos Então por favor Não caiam nisso E também não duvidem Do processo De vocês Mas acreditando No desespero Porque eu estou vendo Eu vejo Está grande Aqui Que que é isso menina A louca Que isso Te levei Lá na foto Você viu Um monte de coisa E está duvidando Só porque chegou Lá no negocinho Ficou com medinho Ou Estamos há anos Trabalhando Ele diz Eleva aí Aí você eleva E tudo fica bem Igual uma bipolar Acreditem mais Acreditem mais Por favor Porque eu não posso Fazer vocês Acreditarem Não dá Ai Paula Aparece aí Eu não tenho A permissão Aqui agora Eu não tenho A permissão Para um Outro Eu tenho Eu sou ético Eu não vou Fazer coisas Para mexer Com a fantasia De vocês Porque o grande Teste agora É o outro E eu acho que vocês Entenderam O teste Acionar O sentir Essa é a grande Etapa Depois É depois Ai mas tem Pessoas que vem Não sei o que E depois sente É E muitos deles Passam por Bocados desafiadores Tadinha Porque precisava Não é o maior Legal Como que é o termo? Puxado É puxado Vocês são Sabe quando Existe uma cena Forte E os pais De vocês Colocam As mãos Os olhos Somos nós Tem coisas Que não precisa Ver agora E tá tudo bem Até que vocês Se integrem Porque integrando Vai dar pra ver Agora tem pessoas Que fizeram Muitas coisas Sabe? E aí que precisou Passar do jeito Que passou Tá bom Cada um com a sua história E tá tudo bem Eu tô muito feliz De estar aqui Todos nós Ó Neste exato momento Nós estamos Em comunhão Fazendo as emissões Claro Sempre De todos os raios Mas hoje Especificamente Por causa De um trabalho De reestruturação Nas zonas Umbralinas Nós estamos Fazendo uma emissão Do raio Da ressurreição Então Estou eu Junto com Meu amado Irmão Sananda Com a Mestra Ananda O Mestre Kutumi Meus links Olá Amores Tivemos Um probleminha Técnico Já Marisa Chegar Só pra gente Concluir Fechar O nosso Raciocínio A nossa Despedida Gratidão Amados Então Lindos E lindas Bem-vindos Eita Pipocou Tudo Não E eu Falando Falando Aí É Eu tava sentindo A canalização Vindo Aí veio Assim Acho que parou Aí eu olhei Aí falei Então eu vou parar Aí falou assim Então a gente vai concluir Aí eles foram falando As pessoas que estavam juntas Né Que Eles estavam enviando Especificamente Hoje O raio Da ressurreição Por conta de uma Reestrutura Sobralina É isso né E Filha Volta pra cá Tô com a minha filha Que ela tava com febre Tô cuidando Ah então vai fazer xixi Tá bom E aí eles estavam fazendo Essa emissão E pediram pra gente sentir Que tava o Sananda O Kutumi A Mestra Nada Da Portia San Germán Aí falaram que o Hilarion Tava numa outra parte Fazendo essa radiação Que não estavam todos Mas estavam alguns Em específico ali Ouvindo e sentindo A nossa presença Né E aí eu senti A radiação vir Aí ao mesmo tempo Fiquei aqui Preocupada em voltar Ai que delícia E aí nesse momento Pra mim aparecia assim Reconectando 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 Igual E aí eu pensava A tela tava travada Eu não conseguia fechar Eu não conseguia Nada Não conseguia fazer nada Na tela Aí eu liguei 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 Nada Eu tive que reiniciar O celular Infelizmente Eu acredito que a gente Perdeu a live Não, tudo bem Não tem problema Não tem problema Ouviu quem tinha Que ouvir Eu na verdade Entrei agora Com o outro celular E ok Não entrei logo Porque o outro Tava com a Maria Helena Porque hoje a gente Tem sessão daqui a pouco Né Então eu deixei E ela tava lá Administrando Organizando isso tudo E eu tava com o meu pessoal Não, não tem problema Mas como que Como que ressoou Pra você O que que entrou Eles falaram bastante Né Pra mim foi muito interessante Porque ontem eu estive No canal do Matheus E eu dei uma comunicação Dos andromedanos E tinha muito a ver Quando começou a falar Sobre os chakras inferiores Né Sobre todo esse nosso sistema Porque a gente tá muito Aqui em cima A gente acreditando Que a gente só vai acender Se a gente tiver aqui E eles estão sendo assim Ancora no planeta Ancora no planeta Trabalha A sua energia Inferior também Abaixo do cardíaco Porque você precisa Porque nada existe À toa Tudo tem uma razão De ser Né É a mesma Não muda Você sabe que é legal Você fala Vem cá Fala oi filha Vem cá Ó aqui ó Fofa Ó Peraí Oi Oi Dá oi Filha Fica mais um pouquinho Quietinha Que a gente já tem Faz aí Faz aí Ela tá Foi tão engraçado Porque ela tá Ela tá com dor de barriga Tá com febre Aí eu acho que no meio Da canalização Ela tava soltando Uns popopor Falei Ai meu Deus O que que eu tô fazendo Aqui na bosta Que sou eu A gente tava soltando Uns pum aqui Não Mas era ela Tá gente Pelo amor de Deus Mas é Lindo Lindo que você falou Porque eu lembro Numa Acho que foi Num atendimento Que vieram os arcturianos E assim Eles trabalham em grupo E eu percebo Que é um É um lugar Da informação E é a mesma Que pode ser transmitida Na terra Esse lugar seguro Sabe É muito lindo Aí cada um tem O seu jeitinho De trazer Né Os arcturianos Daquele outro jeito Os andromedanos De outro jeito Mas é É legal isso Que você vê Que é a mesma coisa Não muda a informação Até que a gente Vire a chave Né Isso até dá pra gente É Um Um atestado Né É Você tá falando Que você tá trazendo Né É É É verdade É isso Entendeu Porque assim Um confirma o outro Confirma o outro E confirma o outro Assim como também Ele falou De uma coisa Muito interessante Que é com relação Às mensagens Né Que a gente tá Tão em busca Em busca Que às vezes A gente Entra Em Em Alguma Alguns lugares Né Houve algumas Coisas Que Não estão Tão Alinhadas Ainda Então O que a gente Sempre costuma Trazer É assim Ele incitou O medo Ele levou Para um lugar Desconfortável Seu coração Apertou Não é ali Né Vai buscando Aquilo que lhe dá Conforto Aquilo que te leva Para um espaço Confortável De paz Que sou verdadeiro No seu coração Aí é que a gente Precisa estar Né Eles todos Trazem Trazem Essas informações E o lindo É que É de formas Diferentes Né Para que possa Chegar Num determinado Tipo De De pessoa Que tá Mais familiarizada Com aquela forma De 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 trazer A informação E então a pessoa Se conecta Né Exatamente Porque não tem Não tem uma canalização Pura Porque ela passa Nenhuma Nenhuma Isso não existe Isso não existe Então Quando eu canalizo Eu canalizo Com as suas Referências Quando você canaliza Canaliza com as suas Né E outros canalizam Outras deles Então quando o Paulo Fala assim Ah porque algumas pessoas Estão Viciadas no drama Então quando traz A canalização Leva pra esse lado Dramático É da pessoa Que tá recebendo Aquele pacote De informação E traduz De acordo Com as suas Referências Então se a pessoa Dramática Ela vai Latar Se a pessoa Mais ligada Assim Na vitimização Ainda tiver Muito associada Isso O que eles trazem Muito assim Claro Cada canalização Assim Eles falam Tem gente que Só transmite 10% Da influência Mas tudo bem Que vem a codificação Tem gente que 20 30 65 70 Eles falam Que aí a gente Chega em Níveis de 80 85% Né Em quem Quem tá realmente Trabalhando os próprios Medos E reconhece Essas zonas Mais Denses Né 100% Puro Eles falam Que não chega Porque nós somos Eles Né Então assim Mas fica divertida Essa Essa brincadeira Da Da simbiose Sináptica Que eles fazem Essa Essa junção Né E essa leitura Quando o Paulo Falou do Drama É porque Efetivamente Tem né Na consciência Do coletivo Essa dramatização Tão pesarosa E tem mesmo Na grande maioria Em alguns De uma maneira Em outros De outra Bem Bem Real E aí ele Ele fala Tá vendo Aí ele mostra Enquanto ele vai falando Passa bastante Holograma E tudo bem É uma história Difícil Ele fala Eu entendo Não tô Mas vocês vão ficar Revivendo a história Difícil Até quando Né Então é Ressignifica E eles encontram Formas Queridas De conversar Pra gente Assimilar um pouco Né Pra ser mais agradável Mais confortável Acho que eles falaram Né Esse tema Mas é bem divertido Tudo isso Né Ao mesmo tempo Apesar De no começo Ser assustador Mas assim Hoje eu estava No Clube do Livre Conversando com o pessoal E falando Dessa questão Da alegria De como A alegria É importante E a gente Precisa E precisa De alegria Que é esse espaço Que vai fazer A transformação Quando a gente Começa a ler Esses livros Muitos deles Já trazem A alegria Como fator Fundamental Inclusive Alguns Através De canalizações E o Paulo Fala muito Dessa questão Né De a gente Trabalhar Na alegria De a gente Viver na alegria De a gente Expandir Na alegria Ele fala muito De a gente Aproveitar A nossa criança E aproveitar O que a gente Está vivendo Com alegria Então Essa lição Eu acho Que é uma lição Que a gente Precisa Aprender Na nossa vida E ser um assunto Para que a gente Possa acessar Mais desse espaço Você está falando Isso Eu lembrei Uma vez Eu não lembro O que foi Acho que era Alguma coisa Que estava rolando E aí Eu senti ele Na minha cabeça Vai chorar? Eu falei Estou precisando Então chora Vai Aí acho que Passou uns 5 minutos Eu chorando Você vai chorar Até amanhã Aí eu comecei a rir Ele não Porque já foi Né Assim Você já chorou Já Já foi É porque É bonito o sorriso Né Sorri aí um pouquinho Aí eu comecei a rir Ele falou Pronto Está melhor Eu falei Estou Então Não precisa estender Usa na medida E segue o Como que é que ele fala? E toca o barco Né E vai E segue o baile Sei lá Esqueci agora Mas é isso Né É essa coisa gostosa É Até a A Cláudia falou aqui De Deixa eu só tirar aqui Deixa eu só Requisar Da leveza Né Ela fala É É até engraçado Uma coisa Bem particular Minha Tá Quando eu descobri As minhas densidades Né E eu acho importante Isso Né No meu ponto de vista Acho importante A gente Compartilhar Que não é tão facinho Assim Né Ver a si mesmo Não é tão facinho Então Acontecem momentos De ruptura De desconstrução Para você se achar E tudo bem E quando eu ouvi A palavra leveza Isso antes Acho que antes Da Sabine Antes da Medical É Eu falava Gente Leve pra quem Eu ficava muito brava Com isso Eu leve pra quem Tô aqui toda ferrada Toda me lascando Leve pra quem Porque era pesado Dentro Né De mim E Mas foi tão importante Esse assumir Porque Assumindo Eu abracei O pesado E falei Agora Filha Só um instantinho Aí eu falei Agora eu escolho A leveza Mas não foi da noite Pro dia Eu escolho A leveza Foi reprogramada Instantaneamente Tom Eu tive um trabalho Muito grande A ser feito Devagarinho Conversando Célula por célula Cada reação química Contrária Aquela leveza Que eu vinha querendo Lutar pra ser pesada E eu Vamos ser mais leve Não Porque aí rolava uma guerra Então assim Foi um trabalhaço Que eu fui devagarinho Então as palavras Elas são muito lindas Tem palavras maravilhosas Mas a gente precisa começar A efetivar elas No nosso corpo Então assim Eu sempre Ô filha Espera um pouco Então antes que eu fale Alguma coisa Qualquer coisa que saia Da minha boca Que eu sempre fui muito dura Mesmo comigo Uma época E agora eu tô mais levinha Tô mais fofa Mas essa dureza Também me mostrou Um caminho bom Que eu não quero Só falar bem Ou coisas bonitas Eu quero ser O que eu tô falando Então eu escolho ser Então tudo que eu falo Pra vocês Ou as canalizações Ou qualquer tipo De brincadeira Que venha Com as simbioses Dos canais É justamente Porque eu efetivei Cada palavra Devagarinho Deixa eu testar isso Porque eu não quero Mostrar uma coisa Eu quero ser Porque sou E aí aquilo Vai entrando De uma forma Tão gostosa Em você Que aí sim O endurecimento O peso Ele vai se esvaindo Mas você tem que mexer Você tem que trabalhar Você tem que movimentar No lugar Não adianta Não adianta só ler Um livro bonito E achar Ou ouvir uma canalização E falar Mudou minha vida Não vai mudar Tua vida A tua prática Vai mudar Mas pode ser Com leveza E com alegria Não precisa ser Como o Paulo faz Não precisa De jeito nenhum É por isso É por isso que eles Repetem tanto Até a gente Poder absorver E levar Para a prática Então assim Não vai vir Pelo que eles Me mostraram Não vai vir Informação nova Desculpa Não vem Porque assim Eles falaram Que isso É o máximo Que pode ser Transmitido Porque tem Muita coisa Já Muita coisa Pontos de energia Os portais Tem tanta coisa Já revelada Tanta coisa Que assim A gente quer mais Do que Para acreditar Em tudo isso Se a gente Não quer Desculpa É Coisa linda Coisa linda Gente Obrigada Por cada um De vocês Assim Que estão No despertar Mesmo Eu falei Para a Beth Uma vez Assim Cinco anos Atrás Era uma Solidão Você falava Com as pessoas As pessoas Me virutou Então assim Que legal Agora a gente Está com essa Oportunidade De tantas Pessoas Tendo sensações Não tenham medo Do medo Que vem Encara Vai Abraça Alinha Faça escolhas Boas Vocês já sabem O que é bom Para vocês Mas não duvidem Das boas escolhas Agora Como eles Passaram Para a gente De jeito Nenhum Sabe Se entrega Todos os dias Acreditando Porque essa Confiança Ela fica De um tamanho Dentro de você Mas não Te enganando Fica uma Confiança Você conectada Com a fonte Criadora Você sabe É um lugar É um lugar Calmo Sabe Você não Você não Conversa com alguém Para ter razão Você conversa Só para Falar um oi Tudo bem Tudo certo É muito legal Então assim É só treinar Gente É só treinar E parar De dar vazão Para o horror Não entender É só mudar Esse lugar Esse olhar Viu Coisa linda Mas eu adorei Estar aqui Gratidão Vamos estar aqui Com você Com esse povo lindo Povo da médica Aqui em peso Vai ter agora O nível 1 Vai ter o nível 2 Vai ter o nível 3 Então quem ainda não fez Está na hora Quem já fez o nível 2 Quem fez o nível 3 É Amanhã 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 tem o 2 O nível 2 Da Medical Energy Mas quem quiser O nível 1 Entre em contato Lá na Medical Energy Of Unification Que gente Olha É um divisor de águas A Medical Mostra O que a gente Está escondendo De nós mesmos Resumindo é isso E mostra o teu talento Também Você se eleva De uma maneira E você começa a ver Mesmo Todo Paranauê Que precisa ser visto Né Beth É maravilhoso Um dos mais benefícios Que eu vejo É a simplicidade Que a gente tem De trabalhar com a energia É É verdade É muito fácil Isso É muito fácil Eu só Pode falar Nós 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 Então As pessoas Ficam assim Como é que eu faço Para isso Para aquilo Como é que eu faço Para canalizar Vai fazendo Os seus processos Vai escolhendo Essas coisas Que estão disponíveis Aí para a gente Essas ferramentas De transformação E então é isso Marisa Gratidão Gratidão Tem live Agora Com a nossa Querida Também Mari Rafi Estão lá As duas Agora Vamos lá Prestigiar Um beijo No coração Um beijo E a todos Vocês Que estão aqui Com a gente Vamos ver Se a gente Recupera A live Se não Recuperar Tudo bem Era o que tinha Que ser Tá tudo certo Então Beijo no coração Beijão Tchau 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 Tchau